Por que não fazer de conta que está tudo bem? Nem precisa dizer que me ama, é só representar Às vezes é melhor fingir, às vezes é melhor mentir Tentar fazer alguma coisa pra não ver os nossos sonhos Sonhados, sofridos e quase realizados Assim tão de repente desmoronar É impossível dizer que acabou Se existem momentos felizes Não existe um casal perfeito Que bata no peito Que possa julgar Que possa jurar Que não tiveram crises É impossível dizer que acabou Não existe um casal perfeito Que bata no peito Que possa julgar Que possa jurar Que não tiveram crises Não existe um casal perfeito Que bata no peito Que possa julgar Que possa jurar Que não tiveram crises Não existe um casal perfeito Não existe um casal perfeito